Neste último sábado tivemos a Live Solidária, onde todas as doações e a monetização da Live foram doadas para abrigos de cães e gatos. E neste vídeo aqui eu separei alguns cortes com os melhores momentos da Live. Toda a monetização desse vídeo também será destinada para os abrigos, então não esqueça de clicar no like e compartilhar com os amigos que curtem jogos Soulslike, beleza? Para contextualizar mais um pouco, nesta Live eu fiz uma speedrun do Dark Souls 1, 2 e 3 e minha speedrun no Dark Souls 1 e 2 até que foram boas. Já no Dark Souls 3 foi bem tenso, pois foi a primeira vez que eu estava tentando fazer uma speedrun no jogo. Na speedrun do Dark Souls 1 eu resetei o jogo duas vezes para pegar a alabarda e na terceira vez eu estava 100% confiante que iria pegar essa bagaça. Cara, se não vinha a alabarda agora, velho, se não vinha essa alabarda agora... Raianga BRs, aí, 10 contão para aumentar a sorte, hein, cara? Quem dá mais? Cadê? Bora mais 10 aí para eu ganhar mais sorte? Eu acho que precisa de pelo menos 30 para eu conseguir pegar essa alabarda, viu? Vamos, 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 vamos. Agora vem a alabarda, agora vem. O cara está me assinando. O que é isso, pô? O desafio é você a zerar Dark Souls 3 só de mago? É... Eu estou vendo, viu? Essa sua ideia de psicologia reversa. Raianga BRs mandou 20 reais. Então pega a alabarda, ai. Olha aí, Raianga BRs, valeu. Agora sim, hein? Agora temos 30. Agora a alabarda vem. Vem. Tá que páreo. Aê. Cai, 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 cai. Agora foi. A alabarda. Vai tomar no cu, viu, bicho? Mas calma, calma que ainda tem os outros cavaleiros que vão dropar as armas deles, tá bom? Vai dar certo. Felipe Martins mandou 50 reais. Boa sorte aí, mano. Curto suas lives e vídeos. Valeu, Felipe V. Martins. Olha aí, rapaz. A gente vai atingir a meta, hein, cara? Iremos atingir a meta. E se eu atingir a meta, vocês já sabem, né? Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Vamos lá. Igor Fernandes mandou 300 reais. Ó, louco. Boa, mano. Teu canal é foda. Ó, louco, Igor. Caralho, mano. Valeu, hein? Brabíssimo, brabíssimo. Vamos atingir a meta, hein, cara? Já tá quase atingida a meta. Muito, muito bom. Vamos dobrar a meta. Vamos dobrar a meta daqui a pouco. É, tem essa opção também, viu? Eu posso pegar a grana toda, jogar no tigrinho. Se eu colocar o dinheiro todo no tigrinho, eu consigo transformar mil reais em dois mil. Vocês acham uma boa ideia? Deixa eu atualizar aqui. Dobramos a meta, hein? Dobramos a meta. Dobramos a meta neste momento. Valeu, galera. Iremos triplicar a meta? Será que a gente consegue chegar no milzão, hein? Vocês acham... Vocês botam fé que a gente consegue? Vamos lá. Calma que ainda tem muita coisa pela frente. Muito bom, cara. Eu não imaginei que iríamos atingir a meta tão rápido. Pronto. É, é Perigod. Perigod, viu? Bora. Aê, a espada, caralho. Boa, porra. Agora sim, viu? Vai matar o Ravel? Tá maluco, velho? Isso aqui é speedrun, velho. Não tem brincadeira não aqui. Eu não tenho tempo pra estar brincando, não. Porra, pra que que eu tô... Pô, não preciso, cara, matar aqueles caras não, velho. Eu mato esse bicho aqui fácil. Com minha resina. Pronto, pronto. Fácil, 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 fácil. Fácil, 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 fácil. É, se eu desse pra dar parry nesse bicho... Cês iam ver. Bate, porra. Fácil. Dropa, dropa, dropa. Aí, caralho. Boa, eu vou usar essa. Eu vou usar a grandona, ó. Ih, mas acho que eu não consigo segurar ainda não, hein, cara. Consigo não, mas tudo bem. Daqui a pouco eu vou conseguir. Pera aí. Calma, calma, galera. Calma, calma. Cês tão muito nervosos. Tão muito nervosos. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Tá, vou pegar outra por enquanto. Eu vou pegar outra por enquanto. Cadê? Por enquanto eu vou pegar essa menorzinha aqui, ó. Daqui a pouco eu coloco a grandona. Daqui a pouco eu coloco a grandona. Cês vão ver a bagaceira que eu vou fazer com aquela espada gigante. Ó, pra você passar aqui rápido, você pega o escudo. Cê vem aqui correndo, ó. Bloqueia. Bloqueia o primeiro ataque. Tudo calculado. Foi tudo calculado. Foi tudo calculado. Bora. Pode vir, pode vir. Aqui é fácil, viu? Freguês. Ó o freguês, ó o freguês, ó. Ó como o freguês vem. Puta que pariu, eu nasci aqui atrás. Por que que eu nasci aqui atrás, bicho? Não, velho. Pô, eu não sentei não na fogueira do André. Pois é, bicho, eu não dei uma sentada no André, né? Como é que eu esqueci de fazer isso, velho? Eu vou zerar em menos de duas horas. Eu zero em menos de duas horas isso aqui. Pego uma aposta com vocês. Morreu, 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 morreu. Fácil, 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 fácil. Eu não sei qual a dificuldade de matar esse chefe aqui. Vocês que morrem pra ele, viu? Jogadores casuais. Nós iremos agora matar a Quilag, certo? E pra eu agilizar a speedrun, o que que acontece? Eu vou ter que matar a Quilag sem descansar na fogueira lá de baixo. E aí eu volto no osso do regresso lá pra Firelink. E quando eu voltar no osso do regresso lá pra Firelink, eu já ganho mais 30 minutos nessa speedrun. Rola. Vamos rolando. Ih! Pô, vocês vão ver o dano que essa espada aqui vai causar, viu? Caralho, bicho. Eu tô com a rolada média, né, bicho? Rolada média é foda, viu? Não, peraí. Pô, a rolada média é foda, viu, bicho? Rolada média é muito difícil. Beleza, aqui já foi, aqui já foi, aqui já foi. E agora eu vou, é... Eu vou oferecer humanidades. Todas. Ok. Três. Falta 27. Faltam 27 humanidades pra eu atingir o que eu quero, hein? Pô, será que agora eu consigo segurar essa merda, hein? Pô, vai tomar no cu, viu, cara? Eu vou lá no Ravel. Beleza, vocês queriam me ver no Ravel? Então vocês vão me ver lá no Ravel. Eu vou perder tempo? Óbvio que eu vou perder tempo. Mas, pelo menos eu vou ficar com a rolada rápida. Vem cá. Toma. Beleza, vai ser rápido aqui. Toma. Toma. Ok, pegamos o anel dele. Ok, agora eu consigo segurar, né? Beleza, agora sim. Agora sim, eu tô com um dano absurdo, hein? Dano monstro. Quanto maior a espada, maior a rolada. Que é isso, rapaz? Olha aqui o tamanho da minha espada, ó. Dá pra você ou tá... Ou tu queria uma maior do que essa? Olha aqui, ó. Como é que mata esse bicho facinho, ó. Ih, ele vai cair não. Puta, eu trolei. Porra, bicho. Puta que pariu, velho. Mas eu mato ele na espadada mesmo. Pra quem não sabe, esse gigantão aqui tem uma vida do caralho, viu? É, fácil, 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 fácil. Aqui eu preciso de muita concentração, tá? Eu não posso errar isso aqui, não. Isso aqui é um... Não, 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 cara. Bicho, é sério, viu, cara? Que vacilo besta, viu, cara? Não, vai dar certo agora, calma. Vamos lá, calma. Que pariu, acho que eu tô vivo. Calma, acho que eu tô vivo. Calma, calma, calma. Ok, 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 ok Aqui Bom, estamos com a arma no máximo Viu galera A arma está no nível máximo Agora vem a melhor parte do jogo Eu vou destruir esses coitados Vocês estão na louca Puta que pariu Pô, vou ter que dar Caralho Agora é Ornstein Smog versão fácil Viu Agora fudeu, agora fudeu Agora fudeu, agora fudeu Agora fudeu, viu O problema O problema não foi nem morrer E perder o tempo Que porra é essa, velho Beleza, fácil Fácil, fácil, fácil Joga safe Porra, bateu no martelo dele É brincadeira, né Toma Fácil, fácil, fácil Aprendam casuais Aprendam casuais Eu vou matar aqui O cabelinho O cabelinho de tigela Olha o que eu faço com ele Toma Morreu Coitado, velho Foda-se Foi para um bem maior Foi para uma causa nobre Vamos lá matar o Pinwheel O chefe mais difícil do jogo Toma Toma Só mais uma Acabou, acabou, acabou Tá morto Sai da frente Pô, sou muito habilidoso, viu Vocês já viram alguém matar o Pinwheel tão rápido Puta, agora aqui, ó Prestem atenção Isso aqui é muito difícil Vamos lá, ó Vem, corre aqui, ó Corre aqui pela direita Corre pela direita Aí você corre, 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 corre E pula Cheguei na fogueira Profissional Olha, aqui tem um baú Com uma armadura muito boa Vamos lá Vamos lá, pegar a armadura aqui, ó Toma-se Calma, eu tô batendo Mas eu tô batendo Cada lapada que eu dou É uma dor que eu sinto no meu coração, tá? Juro a vocês Pô, ele tá mancando, velho O bichinho tá mancando Toma, otário Trouxa Vamos embora Beleza Aprendam a fazer o skip daqui, ó É o seguinte Já vi esse skip antes Esse skip aqui Se você acertar ele Você vai parar lá Não é o The Wing, viu? Você vem aqui pelo cantinho, ó Encosta aqui no canto Vem pela direita Pela direita Vem pela direita Desvia do bicho, ó Passa da fog Passa da fog Vamos lá Agora é o seguinte, ó Você vem aqui Você pula aqui Pula Cai pra direita Cai pra direita Vem pela direita Aí você corre aqui E pula Aê Corre aqui pelo cantinho da direita Ó, cai Pode cair Vem Cai Aê Garotos Aprenderam Tome um Tome dois Quem dá mais? Quem dá mais? Tome três Caralho, errou Toma Toma, Nito Mais um, mais um, mais um, mais um Pô, nem precisava ter upado tanta fogueira, hein? Fácil Fácil Mais uma Mais um Lorde pra conta, hein? Cês viram? O segredo foi aquele skip que eu fiz lá no começo Quatro Reis Quatro Reis Quatro Reis Vamo lá Toma Toma Morreu Fácil Eu vou tentar fazer um skipzinho aqui do Siaf Mas é muito difícil, velho Eita, trolei Ai, foi quase, bicho Tá que pariu Foi quase, foi quase, foi quase, foi quase, foi quase Tá que pariu, bicho Uh, não Por que que eu caí, cara? Eu acertei, velho Uh, profissional 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 Tá que pariu Eu jogo muito, velho Eu jogo muito, bicho Meu Deus do céu Beleza Ainda dá pra zerar em duas horas, hein? Ainda dá pra zerar em duas horas Eu acredito Vamo lá É só eu correr muito Toma Toma Pronto Passo, 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 passo Vamo lá, vamo lá Ué, tá vivo? Ah Tá que pariu, viu? Ah, cara Quinze com três Seis, vinte e um Eu preciso de mais seis humanidades, velho Fudeu, viu? Fudeu, fudeu Acabou a run Cara, como é que eu pego mais humanidade, velho? Tá porra, bicho Eita porra Calma aí, André Peraí, André Toma Três humanidades Toma Dropa a humanidade? Eu nem sei se ela dropa A alma Pô, ela não dropa nada, bicho Que merda, velho Onde é que tem mais, hein? Onde é que tem mais? Usa a alma Da humanidade? É, vamo ver aqui se dá Dá cinco? Caralho Eu não acredito, não GG Vamo lá Usar logo tudo aqui Trinta Mas só preciso de vinte e sete Vinte e sete Beleza Tempestade do caos Lealdade fortecível Beleza Agora foi, hein? Agora vamo simbora Não, vou dar a espada mesmo Toma Acabou Eu boto quanto no Mengão? Eu posso pegar todas as doações E botar no jogo do Mengão, hein? Eu boto quanto? Vai sair qual é o placar? Vamo multiplicar essas doações? Imagina aí Se eu pego seiscentos e vinte e oito Acerto o placar do Mengão E transformo em dois mil Como ia ser bom? Ia dar ração pra caralho, viu, bicho? Pode ser no do Tigrin também, né? Ou na Blaze Vocês preferem o que? O Tigrin ou a Blaze? Vocês confiam mais em quem? Caralho, bicho Igor mandou cem reais Ó, louco Suas cachorras Valeu, Igor PWN Aí sim, rapaz Um homem de verdade Já garantiu aí quanto tempo de ração? Não sei Vamo pensar aqui Uma ração Um quilo de ração Dez conto Dez contão Cem reais Dá dez quilos de ração Viu, bicho? Dez quilos de ração É ração pra caralho Mas também deve ter muito cachorro lá Cachorro e gato, né? Gato come muito Ração de gato É o mesmo preço de ração de cachorro? Eu não tenho gato Eu não tenho gato Então eu não consigo opinar Aí, ó O Josias ganhou 40 reais No jogo do Tigre E vocês estão dizendo Que o jogo do Tigre Não vale a pena Sotaque bom, rapaz Geralmente o pessoal Não gosta não De sotaque aqui, né? Os xenofóbicos Cadê o sulista xenofóbico Mais fraco do chat? Manda aí Uma mensagem de ódio É brincadeira É brincadeira, hein? Não comecem com xenofobia aí não, tá? O cara mandou 100 contos diretamente do sul Ô, foi mal, cara Tá bom, vou brincar Acabou Vou brincar, mas não Tava a valente Xenofobia de cearense Contra cearense Não, acabou a xenofobia aí Tem muita gente aqui Que não gosta não Dessas brincadeiras Caralho Aí eu tomei no caneco, bicho É porque eu fiquei Eu fui ficar falando E aí eu não me concentrei, né? Aí acontecem essas merda aí Vamos lá, hein? Estamos chegando nas metas Dos mil contos aí, viu, cara? Pô, já Ah, mil contos já é o dobro da meta, hein? A gente consegue dobrar essa meta mais uma vez? Tem que esperar o primeiro ataque dela, ó Beita o primeiro ataque com as mãos Agora vai Agora vai Quebra o testículo Quebra o testículo Quebrou Quita do jogo Agora é só a parte final, hein? Qual o meu souls favorito? Todos maravilhosos Gosto muito de cada um Cada um tem sua particularidade Eu gosto de todos Não tem como escolher só um É igual mulher Ô Aliás É igual amizade, né? Não tem como ficar só com um Você tem que ter várias CNPJ Love Valeu Mulher de amigo Igual a travesseiro Só coloco na cabeça Só Que é isso, rapaz? Tem criança, rapaz Assistindo a live Você faz isso aí Peraí Eu vou passar agora Eu tenho que beitar o tapa E correr ali pro pau Vem Joguei mal? Joguei mal Mas eu também tive azar Porra, lixo do caralho Arrombado, desgraçado Eita, fogueira entrou no meu rabo, viu? Cês viram? Preparem o pix, hein? Preparem o pix Que agora é o momento Vem, Gwyn Vem tranquilo Plim, plim, plom Plim, plim Tá porra, viado Porra, bicho Vem Vem Toma Toma Beleza Levanta Toma Plim, plim Plom Plim, plim Plim, plim Plim, plim 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 Plum Plim 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 Levanta Levanta Corno manso Sem pai do caralho Toma Arrombado Cadê o Cadê o Agora é o momento, hein? Preparem os pix Todo mundo preparou? Valeu, Jean Sócrates Hande, manda um abraço para a galera do Amapá Via satélite no meio do mato Ó, louco Valeu, galera do Amapá E Finalizamos, hein? Duas horas e meia God Demais Duas horas e vinte Viu, galera? Boa Brabíssimo Ah, meu timer é claro que ficou a mais, né? Porque eu ficava dando kit load E eu não tava parando o timer Mas aí está aí, ó Duas horas e vinte Vamos lá Vamos chegar na meta Vamos chegar na meta dos milzão Bora, Lé Se manda um latido aí Manda um latido Acho que ela não vai latir, não Cadê o pix, hein? Seus cachorros Manda aí um pix Pra eu comprar ração aqui pra mim Tô brincando, hein? É pros cachorrinhos do abrigo, viu? Não vão clipar isso aí E me denunciar lá no Procon, não Tá bom? Bora, Bill Mandou cinco reais Anpurquinal Existe flor preta Valeu, Bora, Bill Que é isso, Bora, Bill Não existe flor preta Porque nem mesmo A mais bela flor Consegue ter Uma cor tão bela Gostaram? Gostaram? Clipa aí Clipa aí Manda pra Globo Pera aí Cachorrona dessa vez, tá bom? Vamos criar a cachorrona aqui Nossa, mas tá feio Nossa senhora, viu? É menina ou é menina? É bebida ou é bebida? Vamos embora Pô, cara Eu não lembro Eu não lembro dos detalhes, cara Da run do DS2 Mas eu vou conseguir fazer Um tempo bom Nossa, você sai do Dark Souls 1 E vem jogar Dark Souls 2 Parece que Parece não, né? A movimentação é muito diferente 3 horas Um caralho Zero antes Esse aqui eu sou muito bom, velho Deus me perdoe Mas eu não perdoaria Essa cachorrona de cabelos vermelhos Que é isso, rapaz Você tem uma queda por ruivas Pronto, beleza Pega o set dele, ó Ok Vamos lá pro primeiro chefe 2, 3, 4, 5 Cai Cai, boa Colocar o resto do set Ok Speed run aqui é sério, viu? Abre o atalho aqui, ó Fica nessa posição aqui Bota a câmera assim pra cima, ó Pronto De primeiro, hein? Vamos lá Vamos lá Primeiro gigante já tá no bolso Porra, bicho Beleza Vamos lá Vou comprar isso aqui Eu vou comprar Duas humanidades Eu vou conversar com ela Ela vai me dar um anel Ela me deu o anel Agora ela vai pra Majula Vamos lá Acabou Fácil Cadê o cachorro pra eu matar? Morre, cachorro Morre, cachorro Derruba isso aqui, ó Beleza Não precisei nem jogar a bomba Pega esse baú Lucas Palomo mandou 100 reais Ó, louco Sou seu fã Pego muitas dicas da série Souls Valeu, Lucas Palomo, cara Muito obrigado, bicho 100zão Brabo, viu? Estamos chegando na meta Agora eu preciso comprar Fragmentos de Titânia Titanita, né? Os caras ficaram putos Porque eu chamo de Titânia É Titanita 6 Beleza Flechas Eu vou pegar umas flechazinhas aqui Pegar 20 Beleza Foda-se aqui Ok É... Rapieira E uma massa Tá? Agora eu vou upar a rapieira É... Eu preciso de mais um fragmento de Titanita Titanita Eu vou aprender esse nome Reforçar Rapieira 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 no mais 6 já Viu, galera? O negócio aqui é sério 12 de Destreza Cadê a Destreza? Bota no 12 Vigor no 8 Eu acho que é isso só Ok Eu falo... Mas eu falo... Peraí Anel do Gato Beleza Anel do Gato Vamos lá Tem que cair aqui agora Pô, faltou... Faltou comprar a joia da vida Me fudir, viu? Me fudir Um pouquinho travado Cara, acho que eu trollei aqui Túmulo de Santos Não, não era pra eu estar aqui não, bicho Não era pra eu estar aqui não Tem que cair até o final Vamos lá Puta que pariu Viu, bicho Vai tomar no cu Porra Vai se fuder, velho Se fuder, cara Essa porra Dessa... Eu não consigo acertar o palco Quando eu vou cair Vamos lá Agora vai, agora vai Calma Vocês estão muito afobados também, bicho Vocês ficam... Vocês ficam nervosos Mandando energia negativa Aí eu me lasco aqui E vocês ficam aí achando graça, né? Ficam achando grossa Vamos lá O pior é que eu vou ficar sem joia da vida Calma 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 Tá que pariu Eu perdi um tempo do caralho Viu nessa brincadeira, velho Bora, porra Calma aí Agora tem um pulo muito difícil Agora tem um pulo muito difícil Agora tem um pulo muito difícil Beleza Vamos lá Agora, presta atenção na speedrun, tá? Aqui é complicado Essa área aqui é difícil Sei lá, ó Você corre aqui Corre pra direita Aí você cai aqui, ó Aí você corre e pula Ok, galera Pog Pog champ Pog champ De primeira, viu? De primeira Chegamos na ravina Agora eu tenho que me concentrar, velho Nessa luta A luta não é tão difícil, não Mas Como faz tempo que eu não jogo Morreu Pog Comprar 20 Beleza Agora vamos tentar pegar o anel de clorante, ó Você tem que seguir os paus mais grossos Os paus mais grossos da floresta Quando você vê um pau grosso Você vai em direção a ele, ó Esse pau aqui é grosso Vai ter outro pau grosso aqui, ó Pera aí É Ah, cara Eu me perdi dos pau grosso, ó Fudeu Mais um grosso aqui, ó Mais um grosso aqui Vai reto, vai reto Não, nem aqui não, cara Aqui, cheguei, cheguei O pau grosso sempre dá certo Beleza Até deu uma acordada Que isso, rapaz Ó, anel de clorante Mais um, viu Muito importante Vamos lá, ó Vamos matar esse bicho aqui, ó Já dá duas cutucadas, ó Consegui dar três, ó Sai Vem pra essa pata traseira aqui, ó E é só ficar cutucando ela Anda Vem pra pata traseira, ó Lazaro mandou cinco reais Parabéns pela atitude, man Valeu, Lazaro Mas os parabéns de verdade Vai pra todo mundo que contribuiu, cara Esses sim são as pessoas que estão Fazendo a diferença E pra quem não pode contribuir também Só de estar acompanhando e dando aquele like Cada um ajuda da forma que puder Então quem não puder mandar uma grana Se deixar o like no vídeo Compartilhar depois No vídeo que vai sair de cortes É verdade, hein Estamos chegando já em um car de like também Quem não deu like, aí dá o like Ó, louco Valeu, tio Sam Aí sim, garoto Chegamos na meta, hein, galera Milzão, cara Que loucura, velho Agora a gente tem que aumentar a meta, né Muito obrigado Muito, muito, muitíssimo obrigado Pra galera que já doou E chegamos nessa primeira meta Mas agora vamos lá, né Agora vamos pra meta braba Será que é possível chegar? Quem confia digita um Dobramos a meta, hein Agora tá hardcore o negócio Mas vamos lá Eu confio, eu confio Mil cento O Zepe Camolo mandou 20 reais Agora eu teo duro Giuseppe Camolo Filho da puta Galera, vocês também gostam de Loló? Eu gosto muito de Loló Aqui, ó Loló, adoro Eu vou upar aqui alguns níveis Esse chefe aqui Não é muito fácil não, viu O Zepe Camolo Mandou 4 reais e 99 centavos Fico feliz que você gostou do meu nome Agora eu te dou mais duro Pô, eu acho muito engraçado, cara Esse nome Beleza Esses aleijados aqui é foda, viu Esses aleijados aqui é foda Puta que pariu Ó, vai tomar no cu, velho Não dá pra acertar, não Desvia disso Desvia disso Desvia disso Pronto Acabou, né Ó, aqui tem um braseiro, tá A gente precisa de 3 braseiros Prestem atenção agora Ó, tem que matar aquele lagarto ali Pronto Agora eu vou colocar a minha rapieira no mais 10 Mais um pedaço de titânia Tem que mudar o jogo na Twitch É verdade, cara Não mudei, ó A categoria Peraí, eu vou pegar as coisas aqui Eu vou voltar e vou mudar, tá Brabo, viu Brabo pra caralho Rapieira mais 10 Agora vocês vão ver o que é que eu vou fazer Se liga no que eu vou fazer, tá A baguncinha agora, viu Morreu Morreu Fácil, hein Fácil Sobe aqui pra tu ver Sobe aqui pra tu ver Sobe, filho de uma puta Vem 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 aqui pra baixo Acabou já a luta Fácil, hein Beleza Facinho Facinho Cadê o próximo Próximo chefe Nossa, eu pensei que eu ia cair lá embaixo, velho Beleza, peguei o último braseiro que eu precisava Agora a gente vai começar a matar o podrão, tá Vamos lá Vamos queimar aqui um braseiro Usa isso aqui, ó Usa isso aqui E agora vamos embora Que pariu, viu Bicho É sério, velho Caralho, bicho Vai tomar no cu Viu, velho Eita, a gente tá todo caralho Tomar no cu Ok Vamos, dá pra matar ele Eu preciso matar ele mais duas vezes O que é que eu tô fazendo, galera Eu não expliquei, né Foi mal Peço perdão Eu estou usando a Bonfire Asset Porque a Bonfire Asset Transforma a área do jogo No New Game Mais Quando eu faço isso, ó Vou queimar aqui a braseiro da adversidade O jogo ficou no NG mais dois agora E agora eu vou matar o Rotten de novo Porque ele dá muitas almas E ele é fácil de matar Por mais que eu tenha tomado um pauzinho Pequeno Ele é fácil de matar, tá Então Fazendo isso aqui Fazendo isso aqui mais duas vezes Eu vou ter um milhão de almas E aí a gente consegue esquipar o castelo Esquipar não A gente consegue ir direto pro castelo Beleza Acabou Nossa, bicho Eu tô muito trollador, viu Nessa luta Fácil Ué, essa daqui foi boa Ok Conseguimos, hein Agora que gastamos todas as almas Se você olhar aqui meu Soul Memory Eu tenho um milhão e quarenta e seis mil almas Usadas durante o jogo Então eu já posso ir lá pro castelo Eu preciso de vinte de força E quarenta de destreza Pra arma que eu vou pegar daqui a pouco O resto eu vou upar aqui em Fortitude Acho que assim tá bom Beleza Aqui já dá pra zerar o jogo, viu Ué, eu faço um vídeo Eu faço um vídeo O maior vídeo que eu já fiz pro canal O vídeo mais trabalhoso que eu já fiz pro canal É o que eu jogo de mago Que é... Tem uma hora e quarenta Eu jogando de mago aqui nesse jogo Aí os caras vêm dizer que eu não gosto de mago Perguntar o que é que eu tenho contra mago Tá maluco? Esquipei Três lords, hein Vamos lá Castelo de Drangleic, viu, cara Agora só falta eu matar o... Os dois cavaleiros O Looking Glass O Looking Glass Mirror Knight O... Bicho da Fimose O Veldstad E o chefe final E aí GG Acabou o jogo Eu disse, Dark Souls dois eu sou bom, viu Me ensina a dar parry Eu vou abrir uma escolinha de parry, viu Apenas cento e quarenta e nove e noventa por mês E você vai aprender a dar parrys como eu Vamos lá, vamos lá Fazer esse bicho derrubar o outro, ó Ó o dano Morreu já Um já foi, um já foi Já fiz alguma run de Sekiro? Não Eu só zerei o Sekiro uma vez E nesse tempo eu nem fazia live Zerei sozinho aqui em casa Mas eu vou zerar de novo, cara Porque eu fiz... O final de Sekiro que eu fiz Foi o final onde eu fui leal ao garoto lá Eu quero fazer o final onde eu não sou leal a ele Derretido Derretido, hein Uma hora e dezesseis, hein, cara Vamos lá, façam suas apostas Eu zero em quanto tempo? Vamos ver quem acerta? Quem acertar vai ganhar meus parabéns E só Duas horas e meia Nem fudendo eu demoro isso tudo, viu Nem fudendo eu demoro duas horas e meia Anotem aí minha cal Minha cal é Uma hora e quarenta Vamos lá Essa luta aqui é simples, ó Essa luta aqui Se você não travar a câmera E ficar no lado dele Que ele não tá com escudo Vem Que é fácil Tá aqui, pare Isso Chama teu amigo Vai chamar sim, viu Vai chamar sim Vai chamar sim Vamos lá Vamos lá Ajudando meus primos Dog Valeu, Nasus É isso aí, hein Só quem é louseiro Pegou a referência Droga, bicho Essa casca de rola aí É foda, viu Ó Muito dura Foi Beleza Vamos embora Pô, essa casquinha da afimose aí Viu, cara Aguenta é tranco, viu Agora a gente joga com a chave do enclausurado, tá Por quê? Sinceramente eu não sei não Mentira Porque a rapieira É muito fácil de errar o ataque dela Nesses próximos chefes Então a partir de agora Jogaremos aqui com a chave do enclausurado Tá E é isto Vamos embora Vamos lá matar esse bicho aqui, ó Caralho Ok, só mais um GG É isto Vamos pegar o anel do rei 1 hora e 35 Tamo quase zerando, hein, galera Tá muito perto Vamos matar o dragão Ué E esse bug? Esse bug é novo pra mim, viu Acabou, acabou, acabou Fácil Vamos embora Então, galera Vocês que não sabem da lore Esse aqui é o último gigante, hein Descobri isso nos comentários do vídeo do Dark Souls 2 Nossa, você que eu ia morrer, velho Ainda bem Vamos terminar em menos de 2 horas, hein É só eu não cometer nenhum vacilo aqui Vou matar logo a mulher, né Porra, bicho Essa mulher Filha da puta Fica parada, vagabunda Fica parada, vagabunda Beleza Dei uns hitsão bom agora Beleza Caiu ele Deixa ele levantar ele Acabou pra você, filha Isso Bufa tua arma Bufa Bufa tua arma Ok Só a Lachandra agora, hein Menos de 2 horas Menos de 2 horas Vamos embora Toma 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 Caralho Caralho Lembrava não desse movimento aí dela Acabou 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 o Nachandra Caralho Ó Uh, 1 hora e 52, hein Calma aí Eu tenho que pegar aqui o negócio final Putz Perdi 1 minuto aqui, viu God Menos que 2 horas, hein Pácil Pô, agora o pior Vou dizer aqui qual é o pior Esses créditos finais, cara Esses créditos finais Vai tomar no cu, hein Ah, eu vacilei, né Cara, eu não deveria ter Eu não deveria ter apertado o A ali Era pra eu ter quitado do jogo Nossa, eu trollei Peraí, peraí Vou dar outro F4 Foda-se Eu acho que esse tempo aqui Esta merda desse tempo aqui Desses créditos Vai contar, viu 1 hora e 53 E 38 Ficou mais Ficou a mais Por causa dos créditos Mas beleza Vamos considerar 1 hora e 53 aí, hein Esta run Muito bom, cara Um belo tempo Menos de 2 horas Brabo, brabo, brabo Cachorro Pupetão Pronto A classe, galera Tem que ser essa daqui, ó Tem que ser assassino Porque eu vou precisar Da magia dos pés aí Vai ser só ruivas Live das ruivas hoje, tá bom Pronto Mais uma ruivinha aqui, ó Vocês gostaram? Gostaram dela? O nome dela é Samanta Podemos? O menino bom mandou 5 reais Os animais não tem culpa Da sua gameplay Solidariedade a eles Valeu, menino bom É foda, né, bicho Esses cachorrinhos Se eles soubessem O que tá acontecendo Pra eles ganharem a ração deles Talvez eles não aceitassem, hein Bora, bora, bora começar Simbora Nunca fiz speedrun nesse jogo, tá? Então a gente tá aí Vamos torcer Que seja o que Deus quiser Não vai ser muito É, vai ser uma puta slowrun Essa vai ser slow Toma Vamos lá Faltava só uma bomba, cara Já ia sair a bomba Tá bom, vai Foi bom Vamos lá, vamos lá Eu vou comprar uma adaga Que é pra esquipar o pântano mais rápido Eu acho que eu vou comprar O osso do regresso Pô, tô confuso Já estou confuso Já estou confuso Nem começou o jogo Já estou confuso E vamos tentar aqui No primeiro skip Olha, eu usei magia, hein Vocês não queriam que eu jogasse de mago? Opa Errei Acho que eu não vou gastar resina nele não, velho Vou guardar resina pra um chefe mais na frente Cara, eu rolei, velho Eu rolei, cara Eu rolei Eu juro que eu rolei, bicho Ok Primeira, hein De primeira Vamos lá Falta quanto pra bater a meta, hein, cara É, falta um pouquinho Vamos chegar na meta de 1500 Eu vou baixar essa meta aí Deixa eu ajeitar essa meta aí Pera aí 1500 Tamo quase chegando Agora vai Porra, 30 minutos Eu não fiz nada Eu não fiz nada no jogo Já passou 30 minutos Pô, o pior é que eu acho que eu não passo não, viu, cara Com essa vida Minha vida está muito baixa pra eu matar ele Mas que pariu Bicho Na moral, velho Na moralzinha, viu, cara Vou ser bem sincero aqui com vocês, tá Tá uma porra Isso aqui tá uma porra É este jogo aqui Está uma porra Eu não vou zerar esse caralho aqui, não, velho Quando eu digo que eu não vou zerar É que eu não tenho capacidade De zerar esse caralho aqui No speedrun Não vai dar, não, velho Não vai dar, não Não vai dar, não Vocês vão ficar putos Mas não vai dar, não, velho Por que que não vai dar? Vamos lá Olha a minha vida Minha vida está muito baixa Eu não sei Eu não tenho a facilidade absurda Pra desviar dos golpes dos chefes Certo? Esta live Não vai até amanhã Se fosse até amanhã Talvez eu conseguisse, né Mas Como não vai O que é que eu vou fazer agora? Vamos pro mod dos cachorros, velho Vai ser mais interessante Vai ser mais engraçado Arreguei aqui Arreguei neste Dark Souls 3 Speedrun é tão simples não, bicho Vocês estão muito chateados Por que eu saí do Dark Souls 3? Vamos lá Vamos lá, então Vamos voltar pra aquela porra Mas eu vou começar de novo E eu vou fazer uma build de força Eu não vou Vai ser um speedrun Pero no mucho Pero no mucho Vou tentar fazer uma run rápida Espero que dê tempo de finalizar Bora Vamos lá Build de força Vou botar uma mulher Forte Provando aqui Que mulher Também tem seu lugar Qual é o bicho mais forte do jogo, hein? É o guerreiro, né? É o guerreiro O guerreiro é brabo O guerreiro é brabo Brabíssima Linda, linda, linda Casava hoje Vamos lá começar? Bom, vamos começar logo, né? Tá tarde Eu quero terminar isso hoje Espero que eu consiga Será que eu consigo dar parry Com esse escudo aqui, hein? É muito difícil Eu vou tentar Mas é difícil Vem Toma Bate Toma Olha o dano Olha o dano Dessa lapada, ó Que páreo Calma Morreu Beleza Fácil Vamos embora, né? Igor Fernandes mandou 260 reais Ó o louco Não vou conseguir vir a live Ate o fim Mas rumo aos 2K Ó o louco Igor Fernandes Valeu, cara Ultrapassamos a meta, hein? Aí sim, rapaz Um homem Uma máquina Uma besta enjaulada Tem que ajeitar a meta agora 2K 2K é a meta final Pô, 2K, viu, cara? Eu vou te dizer uma coisa, cara Incrível, viu? Incrível Incrível Já tá incrível, né, cara? Pô, mil e... Mil quinhentos e tanto Ainda tem o do YouTube Que vai dar mais um... Acho que dá mais um cem, mais ou menos Teve alguns que eu não coloquei aqui Valeu Parabéns pra mim, não, caralho Parabéns pra você, cara Que ajudou Parabéns pra todo mundo Que doou um real Ou 50 centavos 10 reais 100, enfim Vocês que estão fazendo isso acontecer Eu sou só... Eu sou só o aviãozinho do tráfico Esse sou eu Neste momento Eu pego De um ponto E levo até o outro Mas o traficante E o usuário Vocês são os traficantes E os cachorros Os usuários E é isso que eu tenho a dizer Essa analogia linda Vamos lá? Apostas Eu acho que eu vou demorar Eu acho que eu demoro umas 4 horas Porque eu não sou muito bom No Dark Souls 3 É... Enfim Vamos lá 4 horas eu acho que eu zero 2 horas e meia Pego o martelo do Vordit Sabe o problema do martelo do Vordit? Porque eu vou ter que farmar Aquelas Titânias, né? E aí eu não sei onde é que tá, cara Mas se bem que é mais negócio, né? Eu acho que eu vou pegar o martelo do Vordit Vocês botam fé? Titanita Caralho Eu sempre erro esse nome, velho Vocês botam fé no martelo do Vordit? Pois vai Eu vou pegar o martelão do Vordit Vamos lá Vem Vordit Vem tranquilo Morreu Fácil, fácil, fácil É Essa daqui O cronômetro O cronômetro foi mal, galera Pô, quando eu der kit load Eu vou deixar o cronômetro rolando, tá? Tem quantos anos? Vocês me dão quantos aninhos, hein? Vamos ver se eu estou conservado Ou se eu estou acabado 56 Caralho Esses caras tão Esses caras tão aloprando um pouco, hein? Porra, vai tomar no com esse chefe, viu? Escroto do caralho Grande madeira escrota Tá na casa dos 560 24 a 27 99 33 Castrou o pé de pau Martelão do Vordit 30 de força Pog Também curti o Guiô E o Guiô Pera aí, viu? Aqui, ó Vocês sabiam o que é isso aqui, ó? Raríssimo, viu? Raríssimo essa carta aqui, ó Nerd pra caralho Tá doido? Eu tenho uma puta coleção de Yu-Gi-Oh aqui Te dou minha casa por ela Nem fudendo Tua casa não vale o valor dela, não Toma Tá, porra Olha a lapada, velho Agora tem jogo, viu? Vocês viram a lapada seca? Pô, vocês querem... Vocês querem... Ei, galera Pera aí Eu quero puxar um assunto sério aqui com vocês, tá? Sobre filmes Quem é que gosta aí de filme de terror? Porque eu, depois que eu... É... Tem alguns anos Que eu praticamente só vejo filme de terror Não vejo mais nada Que pariu, velho É... E eu vou logo dizer O que é um filme de terror pica? Pica, pica grossa Pica enorme Pica gigante Um filme de terror pica gigante É hereditário Se você não assistiu hereditário Nem converse comigo Tá bom? Nem converse comigo Ou então a bruxa também Olha aqui o que é que eu faço Olha aqui o que é que eu faço Olha o que é que eu faço Ó, ó, ó Delícia, viu, bicho? Daquele jeito que eu gosto Ó, com machadão Machadão não, né? Com espadona Espadão não, né? Com arma enorme Toma Caralho Caralho Calma aí Só mais um Fácil, hein? Pô, eu vou conseguir zerar hoje, viu? Boa Agora a gente vai para os Abyss Watcher, né? Vem, Abyss Watcher Nossa, olha o dano Olha o dano disso, velho Caralho, 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 caralho Caralho, caralho Droga, bicho Toma Morreu? Morreu Vai morrer agora Vai acabar agora Cadê ele? Vem Pariu, viu, bicho? Bicho Bicho, vai tomar no cu Eu não consigo me curar nessa luta, velho Tomar no cu Palhaço do caralho Caralho, bicho Caralho, bicho Toma Toma Agora vai Foi Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem Vem Puta que pariu, errei Porra, bicho Quase que eu não acerto, velho Agora tu se fudeu, hein? Vamos Foi Fácil Calma aí Qual o tamanho do meu pé? Vamos lá Nova enquete agora Qual o tamanho do meu pé? O calço quanto? O calço quanto? Vamos ver quem aqui acerta, hein? E vocês sabem Que quando o pé é grande O que é que significa, né? Porra, bicho 58? Tá doido, velho 58? Não existe, não, esse pé Calma aí, galera Vamos já descobrir aqui Qual o tamanho do pé, viu? Que merda Agora foi Agora morreu Morreu, morreu, morreu Boa Tamanho do pé 49, 46, 39 46, 49 Pô, esse papo tá um torto, hein, bicho Ih, caralho Eu vou pra dançarina, né? Caralho Eu tô sem estos, bicho Calma aí Eu tenho que concentrar aqui na dançarina E aí, ninguém adivinhou o tamanho do pé? Vamos lá Vamos matar a dançarina aqui rapidão Sem cura Ah, eu trollei Eu dei um ataque carregado Sem necessidade, bicho Não, eu trollei pra caralho Tem que ficar desse lado aqui Pra o agarrão não pegar Boa Boa Nossa, velho Quase Quase, quase Quase Boa, 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 boa Ok Acho que a gente consegue zerar em menos de 3 horas, talvez Não sei Falta só o Só tá faltando o O príncipe Pô, o príncipe eu jogo bem Contra o príncipe, viu, cara? Vem tranquilo Porra Tira esse escudo, covarde Caralho Que dano, viu Uh De primeira De primeira Bora Tô brabo Tô brabo Esse chefe é muito easy Tá louco Só quando você joga muito bem Que nem eu Ai, caralho Eu vou tentar usar um glitch aqui Não sei se vai dar certo Cara, eu Eu travei a câmera Eu apertei pra travar a câmera E o cara girou a câmera, bicho Eu apertei pra travar a mira E o cara girou a câmera, velho É brincadeira, né, bicho? Aí, buguei Buguei, buguei, buguei Buguei, buguei, buguei Buguei, buguei Buguei, buguei Beleza Vamos lá A luta tá intensa, hein A luta tá intensa A luta tá intensa Caralho Meu Deus Desvia Desvia Pra direita Pera Calma Calma Vamos lá Calma aí Caralho Eu errei Puta que pariu, bicho Puta que pariu, bicho Puta que pariu, bicho Eu não acredito não, velho Faltava dois tapas, bicho Puta que pariu, velho Eu vou bugar ele de novo Eu vou bugar ele de novo Relaxa Esse lugar 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 Bicho, é brincadeira Bicho Esse lugar Marquei Esse lugar Marquei Esse lugar Marquei Esse lugar Que pariu, viu bicho Eu fico mais puto nessa merda do caralho É que esse filho de uma puta Devia ter morrido uma hora atrás, cara Uma hora atrás Aquela porra daquele bug funcionou E eu trollei ali no final Tomar no cu, viu Pau no cu desse chefe do caralho Eu tô bravo Como é que não fica bravo? Filho da puta daquele Vamos lá É Tenho que upar essa arma, bicho Dá não A arma tá no mais dois Agora jura que eu sei onde é que eu pego as pedras desse caralho dessa arma Na luta contra o príncipe O foda foi justamente essa arma lenta, cara Aí você dá um e toma um Você dá um e toma um Você dá um e toma um Aí fica difícil Vamos lá, é só fazer uma boa luta Como se fosse fácil Que dá certo Plim, plim, plom Plim, plim, plim Plim, plom Foda Não, agora vai Vamos lá Agora eu mato Olha o sangramento chegando Pau, plim, plim Pau 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 Caralho! 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 Uh, fácil Valeu, Theo Nem vi tua mensagem direito, cara Vamos lá, vamos ver aqui o tempo, né Nossa, velho, tô cansadão Tô cansadão pra caralho Três horas e quarenta e seis, né Bom, dá pra melhorar muito esse tempo Fiquei quase que uma hora lá no No príncipe, cara E fiquei quase, uma hora, não Foi o que, quarenta minutos no príncipe E uns trinta minutos ajeitando essa arma Nossa, velho Mas valeu a pena ajeitar a arma, cara O problema é que eu poderia Eu já poderia ter pego essa arma Lá no começo, bicho Lá no começo Ó, louco, falta quanto, hein, pra gente chegar na meta, velho Deixa eu ver aqui a mensagem do Theo Desde o início da live pegando anéis Pra conquista do S13, você curte o anel? Hum, ai, safado Vamos de Elden Ring agora, é? Meu pau No teu zóio Tá avissando, velho Tô morto Olha aí, galera Bom, nós não atingimos a terceira meta Mas não tem problema Porque nós conseguimos atingir a primeira meta Atingimos a segunda meta Atingimos a terceira meta E a quarta foi quase Foi quase mesmo, viu, cara? Agora aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês O saldo Aqui do Live Pix Pra, né? Ó, vamos ao esclarecimento E prestação de contas agora, viu? Live Pix aqui, ó Eu tinha zerado a conta antes Certo? 1.626 Por que que tá menor do que a... Por que que tá menor do que a... Do que a meta? Porque aqui na meta Eu aumentei manualmente Algumas doações do YouTube, certo? Eu cheguei aqui no valor atual Aí eu ditei mais 100 Então, ó Do Live Pix Tem esse valor aí Que vai ser doado, tá? 1.626,75 Eu vou colocar 100zão também do meu E do YouTube Vai ter o valor do YouTube Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, tá? O Igor Fernandes mandou 150 reais Claro que atingimos a meta KKKKK Caralho, viado O cara botou pra... Caralho, Gode, viu, bicho? Maluco é Gode, viu? Igor Fernandes Tu já tinha doado antes, viu, cara? Pô, tu é brabo, viu, cara? Tu é brabo, viu? Tu é Gode Igor Fernandes, Gode dos Godes Esse pedido é tão lento Que deu tempo de eu ir embora Voltar e não terminou Foi foda, hein, cara? Tá vendo aí, ó Pô, Igor é brabo Pô, chegamos, hein, galera? Ó, louco, cara Chegamos 2k, bicho Puta que pariu, viu, bicho? Olha aqui o saldo Deixa eu atualizar aqui Como eu disse, o saldo O saldo está menor Porque tem as doações do YouTube E tem o desconto do Live Pix Que é 5% É... Mas, enfim Tem esse valor aqui a ser doado Deixa eu ver se eu consigo ver aqui no YouTube O... É... Quanto que gerou Galera, eu acho que eu só consigo descobrir amanhã Mas não se esquentem, não Que... Ó, porque aqui o que é que acontece? Aqui é o YouTube, certo? O YouTube Tá vendo aqui a receita Receita estimada Como eu já disse No começo No meio da Live Mas eu vou repetir agora mais uma vez Eu pensava Que talvez desse pra chegar em 200 Duzentão Aí eu coloquei a primeira meta de 500 Pensando Eu vou botar uma meta alta logo Que é pra ver se os caras animam, né? E puta que pariu A gente terminou aqui com 2 mil Na verdade Até mais do que 2 mil, cara Porque Eu não digitei aqui Todas as doações do YouTube Eu digitei aqui As doações mais altas do YouTube, tá? Eu cheguei aqui Ó, o cara doou 100 Eu chegava aqui e colocava 100 Então vai ter umas doações no YouTube De 5, de 10 e tal Que não tá processado aqui Mas eu vou somar tudo aqui No final Pra... Pra mandar Mateus Biriba Mandou 50 reais Mais um pouco pra ajudar Não é muito Mas é algo Ó, louco Mateus Biriba Valeu, cara É claro que é muito, porra Avisos finais, tá? Vamos encerrar Que eu vou dormir, cara Avisos finais É... Eu pretendo Fazer mais uma live dessa No próximo mês Antes do Natal Eu espero que vocês não achem Abuso da minha parte Porque eu pensei assim Cara, se eu fizer outra dessa Talvez os caras pensem Ó, louco O cara tá agora Metendo live De doação Todo... Todo... Sei lá Toda semana Enfim Eu espero que não Mas enfim Eu pretendo fazer um antes do Natal Outra live dessa, tá? É... Mas enfim A gente discute quando chegar lá Quando chegar a hora Essa daqui deu certo Amanhã eu vou fazer A doação Vou postar aí na comunidade E... Muito obrigado Muitíssimo 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 De coração Obrigado pra todo mundo Que assistiu Que deu like Que ajudou Que não ajudou Enfim Todo mundo que esteve aqui Olha aí 1831, hein? Muitíssimo Quando juntar com o do YouTube Vai dar uma grana legal Cara Muito bom E vocês Deem uma olhada lá no Instagram Do Abrigo Tá na descrição do vídeo Tá? O Instagram deles E... Valeu galera Obrigadão Boa noite E até amanhã Tá? Um abraço E um cheiro pra vocês E um cheiro pra vocês E um cheiro pra vocês